Oi gente, tudo bem? Pra quem gosta de ficar com os cabelos assim saudáveis e lindinhos assim como o meu, continua assistindo esse vídeo. Então hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês de uma chapinha incrível, gente, que eu recebi da Resistibomi. Essa chapinha aqui, ó, maravilhosa, que eu estou assim, ó, apaixonada. Ela é vermelhinha e ela é super linda, super maravilhosa, deixa o cabelo bem lindo e bem saudável. Então eu merecia vir trazer essa resenha pra vocês, essa chapinha merece ser compartilhada. E eu fiz uma resenha bem detalhadinha pra vocês de todas as funções dela, tudo muito bem detalhado. Então bora lá conferir. E ela vem nessa caixa maravilhosa. Olha só. Que linda. Gente, a cara da riqueza, fala a verdade. Gente, essa chapinha é super leve, tá? E ela transmite íons negativos pro cabelo, que dão muito brilho. Essa aqui é a tomada dela, tá? Mas como aqui em casa eu não tenho essa entrada, eu comprei um adaptador. Tá? Eu coloco assim no adaptador. Tá? E aí eu consigo colocar na minha tomada. Bom, vou ligar a chapinha. E o legal, gente, é que ela é bivolt, tá? Então elas... Você pode usar no 110 ou 220 sem problema nenhum. Pode levá-la pra viajar, pra tudo quanto é lugar. Ela tem um cabo giratório de 360 graus. E isso facilita muito, gente, na hora de manusear ela, porque aí não fica embolando o fio. E esse fio aqui, ele tem 2 metros e meio. Então um tamanho bem legal também. E o legal, gente, é que ela aquece super rápido. Ela aquece bem rápido. Ó, eu vou aumentar a temperatura aqui. E aí vocês vão ver, ó. Vou colocar na temperatura máxima. Ó, ela vai começar a subir. Ó como ela aquece rápido. Aqui são os botões dela. Esse é o botão de ligar. E esses dois botões, um aumenta a temperatura e outro diminui. Ela tem essa telinha de LED digital, que mostra a temperatura, tá? Então se você aumentar ou diminuir a temperatura, ela vai mostrar pra você. Ó. Ela tem esse display inteligente, esse aqui, ó. Que mostra se a temperatura tá baixa ou tá alta. Então assim, se eu aumentar, ó, ele vai acendendo. E se eu diminuir, ele vai apagando. Então aqui mostra se a temperatura ela tá caindo ou aumentando. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas a cerâmica dela, ela é polvilhada de diamantes. Olha só que coisa mais linda e maravilhosa essa tecnologia, gente. E essa chapinha aqui, gente, ela tem vários benefícios ótimos pro cabelo, tá? Ela tem partículas de diamante e turmalina, que ajudam a manter a oleosidade natural do cabelo. É a cor e a umidade. E deixa o cabelo assim, ó, bem brilhoso, saudável e sem frizz. E essa chapinha aqui, gente, ela é ótima pra fazer cachos, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu não vou fazer em todo o meu cabelo, porque eu quero gravar um vídeo específico sobre isso, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz o cacho. Então, ó, eu pego uma mecha aqui e vou fazer aqui na frente. E aí é super fácil. Você põe a chapinha, dá uma volta, segura aqui na ponta e é só descer com ela. E tá pronto. Tá pronto o cacho. Gente, eu gostei muito do efeito que essa chapinha dá no cabelo. Ela deixa um efeito bem espelhado, o cabelo bem alinhadinho mesmo. E o melhor de tudo é que chegou super rápido na minha casa, não deu nem tempo de eu ficar ansiosa. Porque geralmente eu fico super ansiosa quando vai chegar alguma coisa do câmera pra mim. Não sei se vocês são assim. Mas eu fico mega ansiosa. E veio direto de Nova York, gente. É muito chique, né? Fala a verdade. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha dessa chapinha maravilhosa. Tá? Se vocês quiserem adquirir, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, do site da Irresistible Me. E é claro, é óbvio, que tem cupom de desconto pra vocês. Então vai lá conferir, tá? Vou deixar o cupom de desconto aqui na descrição. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo. Se inscrever aqui no canal, no botãozinho que fica aqui embaixo. Pra receber os vídeos aí em primeira mão. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!